Música O Palácio Tiradentes abriu nesta segunda-feira a exposição Arte Tribal Africana que reúne peças do escritor e colecionador Maciel de Aguiar. A mostra ocupa três salas do terceiro andar. Música São ao todo 100 trabalhos feitos nos séculos XIX e XX por diferentes etnias e regiões da África, como esculturas e máscaras em madeira. Segundo o curador da mostra, são peças que eles faziam a partir de vivências do dia a dia. O africano não faz a escultura por fazer, e se do que eles visualizavam. Em off, eu estava ali falando da história da peça extraterrestre, que infelizmente não veio. Essa exposição ela já teve em Nova Iorque, no Rockefeller Center, em 1979, e o Steve Spielberg foi a essa exposição, e coincidentemente, dois anos após a exposição, ele fez o filme a ter. Então, não foi o africano que copiou o Steve Spielberg, né? Porque essa peça é do século XIX, do Congo, que estava exposta lá. Todo esse acervo pertence ao África Brasil Museu Intercontinental da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, que teve incentivo de dois importantes intelectuais do país. Por o incentivo de Jorge Amado e Darcy Ribeiro, Maciel de Aguiar, que é o proprietário e curador de todo esse acervo, ele ganhou do Jorge Amado essas duas esculturas, tá? Essa daqui de Mali e aquela Costa do Marfim, que pertenceram também a Pablo Picasso. Foi presenteada ao Jorge Amado, que depois doou para o Maciel, para ele abrir o museu, o África Brasil. Então, essa sala aqui, ela tem uma grande representatividade, a sala das esculturas, porque aqui começa a história do África Brasil. O cantor e compositor Altair Veloso, diretor artístico da mostra, falou sobre a importância de trazer a exposição pela primeira vez ao Rio de Janeiro e dentro do Palácio Tiradentes. Eu acho que as crianças brasileiras precisam chegar a essa cultura, né? O Brasil, na verdade, é formado por essas três gentes, né? A gente preta, a gente vermelha e a gente branca. Então, essas coisas dos pretos, dos nossos queridos povos indígenas, tem de vir, quer dizer, para que os nossos moleques possam, a partir daí, construir a nação que a nação merece ser, né? Não teria lugar melhor para uma exposição como essa, com a Casa de Tiradentes, do Palácio Tiradentes. Aqui estão as pegadas da nação, da libertação da nação. A exposição Africanidades também pode ser visitada aqui no terceiro andar do Palácio Tiradentes. A mostra reúne fotografias de um projeto de mesmo nome do CIEP, a Arão Steinbruck, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo é combater a violência racial dentro da escola. As fotografias registraram momentos marcantes do projeto que incentiva os alunos a buscarem atividades que mudem a realidade de violência a que estão acostumados. Vitória é aluna do CIEP e do curso de teatro. Nessa foto, um momento marcante do musical em que ela representou Elza Soares. Vitória teve que abandonar duas vezes o ensino médio por ter engravidado. Hoje, ela agradece ter tido a oportunidade de participar do projeto que mudou a sua vida. Olha onde eu estou, olha onde eu vim parar, uma foto minha, olha onde está, sendo exposta. Eu nunca imaginei, é algo emocionante. É poucas palavras para poder expressar, eu estou feliz, muito feliz. Além das fotografias, a mostra tem também relatos de alunos e ex-alunos que tiveram a chance de conhecer um projeto que mudou a rotina dentro da escola. Esse projeto começou em 2002, diante da total violência que tinha no CIEP, em Caxias. E aí, em 2007, a gente começa a fazer um trabalho maior dentro da própria unidade escolar. E o intuito é fazer com que os nossos jovens de periferia tenham a ideia da pertença, não só da questão racial, mas a questão do seu território, da Baixada Fluminense. A gente sabe que o território, o nosso território da Baixada, é um território rico em história. É um território que tem uma quantidade enorme de elementos e que pode fazer com que esse jovem possa se potencializar, esse jovem possa conhecer realmente a sua história e, a partir da sua história, ele possa realmente ter consciência que pode avançar, conquistar espaço. As duas exposições ficarão em cartaz durante um mês no Palácio Tiradentes e a entrada é gratuita. As duas exposições, a Arte Tribal e a Africanidade, ficam em exposição aqui no Palácio Tiradentes pelo período de um mês, então até o dia 16 de agosto, todos estão convidados a conhecer a história do Palácio Tiradentes e também a história dessas duas exposições. A gente resolveu unir duas exposições, uma exposição que fala, que conta toda a história da Africanidade, junto, parceria com a deputada Dani Monteiro, e também essa exposição que está hoje aqui, sendo lançada, que é tão importante e tão representativa para a história do Brasil e a história do Rio de Janeiro.